Bom, e vamos mais uma vez falar sobre a polêmica de famosos na dublagem. Meu nome é Igor. Faz isso parar. Desliga isso. E nós somos a primeira família do mundo. Os Croods. Mais uma manhã gloriosa. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. E nesse fim de semana que passou, nós tivemos premiação do Emmy Awards. E nessa premiação saíram alguns trailers. Um desses trailers foi o de Croods 2. Que é uma animação que foi lançada há bastante tempo, né? O primeiro Croods. Foi uma animação que eu particularmente gosto muito. E nessa nova animação, nós temos umas novidades na dublagem. Que foi revelado no dia seguinte. Quando a Universal divulgou aqui no Brasil o trailer dublado. E eu não ia fazer esse vídeo. Mas algumas pessoas me mandaram direct. Me mostrando que teve uma confusão na dublagem. Porque envolve famosos. E como aqui é um canal que a gente divulga dublagem. Eu tô dando bastante a minha opinião nos últimos vídeos aí. Eu vou dar a minha opinião sobre essa novidade. Mas antes, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like. E se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito. E seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd. E lá eu mantenho vocês mais atualizados das novidades da dublagem. Do que está acontecendo. Então, chega de enrolação. E vamos falar aí sobre as celebridades na dublagem de Croods 2. Croods 2 foi divulgado, né? E nessa animação nós vamos ter a introdução de novos personagens. Sendo eles o personagem da Esperança. E o personagem que, ao que tudo indica, o nome dele vai ser Ben. É uma família, né? Meio um pouco mais avançada do que o pessoal da Idade da Pedra, né? Que é a primeira família dos Croods. E aí que veio a curiosidade. Que é o fato de que a Juliana Paz vai dublar a mãe, né? Que é a Esperança. E o Rodrigo Lombardi vai dublar o Ben. Que seria esse pai que é o novo personagem. Eu, quando vi o post que a Universal fez, divulgando, né? Que os dois iam estar na dublagem. Eu, particularmente, fiquei até feliz. Porque eu gosto muito do Rodrigo Lombardi dublando. E a Juliana Paz, eu sei que ela já trabalhou na dublagem. Eu sei que ela é uma atriz conceituada. E eu fiquei um pouco, assim, com uma curiosidade. Porque eu fui ver os comentários e eu vi que algumas pessoas, obviamente, reconheceram, né? O Rodrigo Lombardi e a carreira dele na dublagem. Já que ele tem vários trabalhos. Ele dublou o vilão do Como Treinar o Seu Dragão 2. Ele dublou já a protagonista da Disney. Enfim, ele é um dublador, um ator dublador. E ele adora a dublagem. Ele sempre deixa muito claro. E a Juliana Paz, por mais que ela não tenha uma carreira extensa na dublagem. Na verdade, ela só dublou a Tigresa, né? No primeiro Kung Fu Panda e acho que num especial de Natal que teve. Mas a dublagem dela é muito boa. Não é uma dublagem ruim. Que pese ela não tenha dublado nas continuidades. É uma dublagem muito boa que muitas pessoas não sabem que é ela que tá ali dublando. E muitas dessas pessoas que comentaram reclamando da escolha da Juliana Paz. Não sabem que ela já dublou. Que ela já trabalhou numa produção de dublagem. Mas, eu preciso ser bem sincero. Eu entendo quando existe esse descontentamento. Quando colocam celebridades pra dublar. Os que o pessoal chama de Star Talent. Mas, é uma jogada de marketing. Como eu já falei algumas vezes. Quem acompanha o canal sabe. Eu sou formado em publicidade. E de certa forma, eu entendo essa estratégia que a Universal fez. De pegar duas celebridades e botar na dublagem. Eu fico feliz deles terem escolhido dois atores. E principalmente o Rodrigo Lombardi. Que já tem uma carreira na dublagem muito parecido com o Celton Mello. Que também tem uma carreira muito grande na dublagem. Então, eu não tô preocupado em nada. Sendo bem sincero. Eu não estou preocupado em nada com essa dublagem. Eu acho que a dublagem vai ficar boa. Inclusive, eu tava no Twitter. Eu sigo alguns dubladores. Eu não sei ao certo qual foi o dublador que compartilhou. Mas, ele tinha compartilhado que o Rodrigo Lombardi, recentemente, tava num estúdio fazendo teste. Eu nem sei se era pro Crudes ou pra outra produção. Porque o Rodrigo Lombardi, rotineiramente, aparece em elenco de dublagem. Faz vozerio, faz dublagem pequena. Dubla protagonista. É um cara que gosta de dublagem. Eu vou deixar um trecho de uma entrevista que ele deu pro... Acho que foi pro Altas Horas. Onde ele fala um pouco da relação dele com a dublagem. Eu sempre gostei de brincar com essa coisa da voz, com o texto, com tudo. E surgiu a oportunidade de conhecer as dubladoras, tal, 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 tal. E, de repente, me peguei lá, fazendo uma ou outra vez. Começa lendo placa, né? Então, você começa assim... Aeroporto Internacional de Los Angeles. Aí, aquela cena muda, assim, e, de repente, vem assim um... Bar do Mou. Aí, você começa assim... Depois, você começa a interagir um pouquinho mais com as pessoas. Vai o vozerio. Que é quando tá o presidente falando. Viva o presidente! Vamos, vamos! Pegue-no! Não deixe escapar! Aquela coisa, assim... Uma outra coisa também que me levantaram, né? A informação no Instagram, no direct. É que, além desse fato, né? De nós termos dois Star Talents na dublagem. E lá no Instagram, né? Da Universal ter tido uma espécie de hate. Tem uma novidade, entre aspas. Que é o fato de que a personagem da Yip, que é a protagonista. Ela, no primeiro filme, é dublada pela Luisa Palomanes. E, nesse segundo filme, no trailer, ela não é dublada pela Luisa Palomanes. E me perguntaram... Eu não consegui muito distinguir quem era a dubladora. Inclusive, se alguém souber, deixa nos comentários. Eu não consegui distinguir muito. Mas, realmente, não é a Luisa Palomanes. É uma outra dubladora. Eu acho que eu sei, talvez... Eu acho que eu sei, talvez é complicado. Mas eu imagino o motivo dela não tá dublando a personagem. Porque o que acontece? A gente tá no meio de uma pandemia. E o meio da dublagem tá meio que rachado, né? Tem dubladores que tão dublando em estúdio. E dubladores que tão dublando em home studio. E algumas produções não estão aceitando essa dublagem de home studio. Então, eu acho... Lembrando, eu acho que esse é o problema. Porque, até onde eu sei, a Luisa não tá dublando em estúdio. Ela tá dublando em home studio. E eu acredito que essa produção não tenha aceito, no trailer, que ele seja dublado em home studio. Não sei como vai ser no futuro. Na verdade, eu nem sei qual é a data desse filme. Mas pode acontecer de ela dublar o filme. É muito comum um dublador dublar o trailer e no filme ser outro dublador. Isso é muito comum. É tradicional. Às vezes, eu tô falando isso aqui, mas às vezes a Luisa não dublou por causa de agenda. Enfim. O que eu acho é que talvez esse problema da questão do home studio e do estúdio seja o motivo. Mas eu tô falando o que eu acho. Porque algumas pessoas, além de me mandarem a questão do Star Talent, me perguntaram do que tinha acontecido. Do porquê que ela não estava nessa dublagem do trailer. Já que o Rafael Rossato, que dubla o personagem do... Até esqueci. O Guy, né? O personagem que ele dubla tá nesse filme. Ele tá dublando. E todos os dubladores foram mantidos do primeiro. E muitas pessoas perceberam que ela não está. A minha opinião do que eu acho é que seja esse motivo. Inclusive, se algum dublador ver esse vídeo e souber o motivo e quiser comentar aqui embaixo. Ou quiser me mandar no direct e eu depois atualizo nos comentários. Eu fico aqui aberto. Porque como eu tô falando. O que eu acho é que isso aconteceu. Porque as dublagens que estão sendo feitas em estúdio não estão sendo... Algumas, né? Acho que a grande maioria não tá tendo esse lado misto de dublar em casa em estúdio. Então, como essa dublagem toda foi feita em estúdio. Eu imagino que a Luisa Palomanis não esteja nessa dublagem nesse trailer. Não sei como vai ser no futuro. Não sei como, quando vai ser feita a dublagem total. Até porque o filme não tá sendo dublado. Ele vai ser dublado só, mas pra próximo do filme. Mas, eu vou ser bem sincero. Eu torço pra que tudo isso passe. E que ela possa dublar a personagem. Porque eu gosto muito da animação do Croods. É uma das minhas animações da Universal que eu mais gosto. Eu acho que é uma animação que tem uma temática muito interessante. E eu acho que ficaria muito legal que ela se mantivesse na dublagem. Essa é uma outra informação ainda envolvendo a dublagem. A ideia desse vídeo é simplesmente expor isso. Porque eu vi que teve muitas pessoas que reclamaram da dublagem da Juliana Paz e do Lombardi. Do Rodrigo Lombardi, né? Sem se tocar que eles já trabalharam na dublagem. A Juliana Paz em uma produção. Na verdade, duas, né? Que foi um especial e um longa metragem. Mas o Rodrigo Lombardi tem uma carreira extensa na dublagem. Ele é um dublador muito bom. Eu gosto do trabalho dele. Assim como eu gosto do trabalho do Celton Mello. E eles são os Star Talents que eu incentivo. Que eu gosto quando eles estão na dublagem. Eu sei que tem algumas pessoas, entre aspas, puristas. Que reclamam e falam que está tirando a oportunidade de outros dubladores. Mas, pessoal. Isso é normal. Infelizmente, é a regra do jogo. O jogo é jogado assim. Mas, pensem pelo lado positivo. Dessa vez, vamos ter bons dubladores. Vamos ter pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, não é igual o caso, por exemplo, do Rei Leão. Que colocaram um ator que, na verdade, estava seguindo a carreira de música. Tinha meio que abandonado a carreira da atuação. E uma cantora para dublar dois protagonistas. E a dublagem ficou uma josta, né? Ficou horrorosa. E nesse caso, não. Nesse caso, são dois atores que estão ativos. Um ator que, inclusive, ainda é ativo na dublagem. Volta e meia está em estúdio. E uma atriz que está em quase todas as novelas grandes que a gente tem nos últimos anos. E é uma atriz que, teoricamente, é uma boa atriz. E já tem um trabalho na dublagem que muitas pessoas não sabem que foi ela que fez. E é um trabalho bom. É um trabalho bem feito. Não é um trabalho a nível espetacular. Mas é um trabalho que não comprometeu a produção. Tanto que ninguém percebeu. Que isso? Círculo de morte. O dia hoje está ótimo para morrer. Pessoal, adivinha o que eu encontrei? Então é isso. Esse é o videozinho de hoje. Um videozinho informativo, vamos dizer assim. Com uma opinião por trás. Onde eu falei da questão dos Star Talents. E dessa questão nova, vamos dizer assim. Onde, possivelmente, a gente possa ter uma troca na dublagem. Se essa troca se concretizar, eu vou informar, principalmente no Instagram. Que é mais fácil de informar. E, possivelmente, num futuro quem dubla que a gente tiver aqui no canal. Eu estou pensando, depois que eu vi esse trailer. Eu gostei muito do trailer. Depois que eu vi o trailer, eu fiquei pensando em fazer um quem dubla do primeiro Croods. Comenta aqui embaixo se vale a pena mostrar o elenco de dublagem. E depois, futuramente, obviamente, a gente vai ter o quem dubla do Croods 2. Porque eu acredito que a produção vai ter uma relevância até maior do que o primeiro. Principalmente pela visibilidade de ter Star Talents dublando atores famosos dublando. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd. Caso você não seja inscrito. E seguir o nosso Instagram, que é arroba comentário nerd. E lá eu mantenho vocês atualizados também dessa situação. E também comenta aqui embaixo se vale a pena trazer quem dubla do Croods. O que vocês acham dessa dublagem do Rodrigo Lombardi e da Juliana Paz. Tudo bem discordar, contanto que seja com respeito, sem xingamento. E também desse fato novo, entre aspas, da possível saída da Luisa Palomanis dessa dublagem. Não sei ao certo. Como eu falei, se eu souber alguma informação, eu vou deixar um comentário fixado aqui. Caso algum dublador da produção ou alguém envolvido veja. Que às vezes acontece isso. Volta e meia, me manda no direct. Comenta aqui embaixo ou me manda no direct. Eu aviso. Pode ser no privado, no anônimo mesmo. Tranquilão. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Vídeos informativos. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.